Os primeiros meses de 2020 foram simplesmente mágicos para Gilbert Burns, o durinho. Em março, ele nocauteou seu primeiro top 10, Demia Maia, no último evento pré-pandemia. E no finzinho de maio, durante o caos, aproveitou a vaga deixada pelo Leon Edwards e dominou o ex-campeão Tyron Woodley. Essas duas performances, inclusive, já foram suficientes para incluí-lo na minha lista de melhores de 2020. Se quiser conferir, é só clicar no card aqui de cima. Mas se o primeiro semestre foi glorioso, o segundo foi recheado por angústia, sofrimento e incerteza. De novo, por ter dito sim, quando todos os outros disseram não, recebeu o Tyroshot para enfrentar o ex-companheiro de treinos, Camaru Usman, em julho. Foi aí que começou a maré de azar. Durinho pegou o coronga e Majidal se apresentou. Usman manteve o respeito, mas também não topou compromissos com o brasileiro em outubro, novembro e dezembro. Aconteceu que o pesadelo nigeriano queria se reabilitar de algumas lesões antigas e pediu mais tempo à empresa. Esse tempo de espera botou uma pressão enorme em cima do jiu-jiteiro, porque os ultracomerciais Jorge Majidal e Kobe Covington estavam alinhados. Sem contar com o lobo Hanset Kimaev, que bateu três figurantes em 60 dias e virou uma das maiores estrelas da companhia. Foi de 15 mil seguidores no Instagram para mais de um milhão nesse período, a ponto de ser emparelhado com o número 3 do ranking. Mas aí a maré virou. Covington e Majidal não assinaram até hoje. Talvez sejam eles os treinadores do The Ultimate Fighter, que volta no meio do ano. E ambos Kimaev e Leon Edwards, que se enfrentariam originalmente em dezembro, pegaram o tal vírus chinês. E não tem nem data para retornar. O próprio Durinho contou aqui no podcast do sexto round que zicou pra caramba os principais concorrentes nesse final do ano e chegou a ficar bem preocupado. E toda essa mandinga do carioca deu certo, porque firmou finalmente o Usman vs. Burns, valendo o cinturão da categoria até 77kg do UFC no dia 13 de fevereiro. O UFC 258, que é o segundo PPV do ano, aliás, deve ainda contar com Brian Ortega vs. Alexander Volkanovski pelo cinturão até 66kg. E analisando o cenário hoje superficialmente, cheguei à conclusão que Gilbert Durinho é a maior esperança que o Brasil tem pra conquistar um novo cinturão no UFC em 2021. Calma, antes de me xingar, escuta só o raciocínio. Charles Dubronx, é muito grande a chance de que a próxima luta dele já seja por um cinturão, seja interino ou linear. Aqui no canal já cheguei a dizer que é 90%. Acontece que simplesmente não há qualquer garantia disso. Se Dana White, por exemplo, convencer o Habib a voltar à categoria, ele vai ter que fazer outra luta. Se o Michael Chandler implode o Dan Hooker no co-main event da luta do Conor McGregory, que o mundo todo vai estar assistindo, também pode criar problemas. Sem contar que essa faixa de peso hoje traz consigo um enorme asterisco, porque é nela que estão contidos os caras mais rentáveis da história do esporte. Se a empresa precisar de caixa em 2021 pra compensar a falta de bilheteria nos últimos meses, não me espantaria se ressuscitassem, por exemplo, o Nate Diaz, e o jogassem contra o Charles, ou contra o McGregor, ou qualquer um desses caras. Então não dá pra comemorar ainda, sem contar que na melhor das hipóteses, não sabemos contra quem o Charles disputaria o título. O casamento favorece ele, o encaixe técnico faz sentido, porque o Durinho tem o Tyroshot firmado, e ele e o Usman, pra mim, é 50 pra cada lado. O nigeriano é maior, mais forte e melhor wrestler, mas um, ele vai botar pra baixo, correndo o risco de ser finalizado? Porque a gente viu como ele evitou a qualquer custo o chão contra o Dememaya. E dois, Durinho é até mais pesado do que ele, ou seja, não vai ser muito fácil guiá-lo, né, dominá-lo no clinch, contra a grade, dando aquelas pisadas de pé. Isso me leva a crer que eles vão trocar socos e chutes na maior parte do tempo, e nesse setor não tem qualquer vantagem clara. Eles tiveram durante muitos anos o exato mesmo professor, Henry Hooft. É um wrestler contra um jiu-jiteiro, e as mãos do Durinho me parecem um pouco mais pesadas e precisas também. Passando pros outros casos, José Aldo pode voltar à corrida, vencendo Cody Garbrandt ou TJ de Lashaw em março? Pode, mas acho muito difícil darem outro Tyroshot pra ele tão cedo. Paulo Borrachim é outro em situação mais ou menos parecida. Teve a sua oportunidade recentemente, e mesmo que consiga o Robert Whittaker e vença, são dois grandes seis, não acho que ele recebe a revanche imediata com o Adesanya direto. Entre os meio pesados, a situação é ainda mais triste. Clover perdeu o Tyroshot pro Adesanya e bem provavelmente terá que fazer mais uma luta. E Johnny Walker e Thiago Marreta tem casamentos terríveis na sequência. Falei sobre tudo isso, né, a situação dessa divisão no vídeo de ontem. Sim, temos outros bons nomes na briga, como Rafael dos Anjos, Vicente Luque, a própria Amanda Ribas. Mas nenhum desses tá tão perto assim, precisariam pelo menos de duas boas rodadas ou de uma ajuda do destino, né, a lesão de um rival, uma luta bem casada em cima do laço ou coisa do tipo. Falando em Charles Dubronx, outra pessoa que tem a situação mais concreta e previsível do que a dele é a Jessica Andrade, a Batistaca. Dana White garantiu o Tyroshot, mas aí a adversária é a Valentina Cevichenko, talvez a campeã mais dominante de toda a empresa. Então, por mais que a Jessica tenha uma chance relevante, não é 50-50. Por tudo isso digo, a não ser que pinte algo totalmente inesperado, como a ascensão da Jennifer Maia em 2020, por exemplo, o dia 13 de fevereiro pode ser a melhor chance do Brasil conquistar um cinturão novo no UFC, pra quem sabe terminar 2021 com quatro títulos. Isso caso Amanda Nunes e Davidson Figueireiro mantenham o favoritismo nesse ano. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham? Dado esse cenário, as chances do Durinho peitar um campeão do mundo é maior do que a do Charles, que não sabe se vai, se fica, quem vai ser? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Aos membros, lembro, olhem lá na aba Comunidade aqui do YouTube pra ver se você foi sorteado com os 10 prêmios que o Lucas Carrano sorteou do mês de dezembro, né? E também vejam a minha aula sobre comunicação no YouTube, são os dois últimos posts na aba Comunidade aqui no YouTube. Se você quiser virar membro do sexto round, participar do conteúdo, concorrer a camisas como essas, entre outros prêmios, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo ou no primeiro link na descrição. Fechado? Ontem rolou podcast com a Amanda Ribas, ontem também eu falei, como disse, sobre a categoria até 93kg, a situação do Johnny Walker, do Glover e também do Thiago Marreta, é só clicar no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.